Atenção! Opa! Quase caiu no pulo de partida o jogo de Lady Callow. Lá por fala, Fafarela Mia vai tomando a ponta, livrando cabeça de vantagem junto à Serquintena. Vai avançando, temida do baile pelo meio, tomou a ponta, livrou vantagem, meio corpo, um corpo inteiro. Lá por fala, Fafarela Mia corre em segundo junto à Serquintena, Net Tiger. Aparece em terceiro, Neca Head em quarto, junto aos paus na frente em quinto. Fragrância de Zade em sexto, em sétimo do Ditota. Entraram pela varante, temida do baile a ponteiro, um corpo inteiro. Lá por fora, Fafarela Mia corre em segundo, Net Tiger por dentro, tem terceiro, Neca Head lá por fora. Avança, tomou a terceira, Net Tiger se atrasou para quarto. Fragrância de Zade corre em quinto na frente, em sexto, Leiro e Caldo em sétimo. Antoro na curva de chegada e entram pela reta final, cá por fora, Fafarela Mia. Avança, vai tentando e já vai tomando a ponta, livrando cabeça e pescoço, meu corpo, um corpo inteiro. Neca Head tomou a segunda e avança por fora, 300 do vencedor na ponta, Fafarela Mia. Um corpo inteiro de luz vantagem, Neca Head em segundo, lá por dentro, Net Tiger próximo e terceiro. Na ponta, Fafarela Mia, e tira mais, 2, 3, 4 e 5, cá por fora, Neca Head em segundo. Avançando mais aberta, Fragrância de Zade em terceiro. Próximo ao totalizador, na ponta, firme e fácil, Fafarela Mia. Cruzam a faixa final, primeiro para Fafarela Mia. Segundo para Neca Head em terceiro, entre Fragrância de Zade. E na frente, a moneda, aqua do pontão, Net Tiger, do Detota até.